Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela palavra de hoje, ó poderoso Deus de Israel, que nesse dia, Senhor, o Senhor fale conosco através dessa tua palavra. E eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso. A Bíblia, a palavra do Senhor, vai dizer para nós que houve um homem, um homem cujo antes mesmo de seus filhos, ele fazia banquete com seus filhos, sacrifício para seus filhos. Só pensando que se seus filhos estivessem pecando contra Deus, ele ali sacrificava. E vai dizer que um dia, em uma audiência, em um momento ali, Satanás ventei com Deus. E naquele momento, o próprio Deus diz quem é Jó. E aí diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntrico, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui nesse primeiro momento, a gente vai entender o que Deus, que agrada a Deus. Então, ele vai observar que um homem semelhante, nós devemos ser um homem íntrico, um homem reto, um homem que teme a Deus e um homem que se desvia do mal. Desviar do mal, meu irmão, é todo momento. Vai acontecer do mal chegar, as tentações chegarem, é nós resistir ao diabo. A palavra do Senhor diz, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, naquele momento, Satanás ventei com o Senhor e aí, naquele momento, Satanás questiona a Deus. Fala, olha, o Senhor secaste esse homem. Porventura tu não secaste, não secaste de sebe a ele e sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e o teu gado ter aumentado na terra. Satanás começa a questionar, porque, dizendo, olha, você tem um homem ali e você tem abençoado ele, aí é muito fácil de te adorar. Satanás pede permissão para tocar na vida de Jó. Jó, no único dia, ele perde tudo. Então, Jó levantou, rasgou, quando ele perde tudo, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou. Veja só, no momento que Jó perdeu tudo, ele ainda estava adorando. Nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, adore ao Senhor. E Jó disse, e disse, nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, tornarei, o Senhor odeu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma, falta alguma. Veja só, depois que Jó perde tudo, tudo, ele poderia ter atribuído a Deus a sua perca. Ele poderia ter culpado alguém, mas ele rasgou as suas vestes, ele levantou e ainda, ele ainda lhe louvou ao Senhor. Veja só, um homem que perde seus bens, um homem que perde sua família, tudo no mesmo dia. Um homem que até a própria esposa vira contra ele e diz, olha, é melhor você morrer, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas ele permaneceu firme. Um homem que seus amigos ficavam olhando, julgando, dizendo qual fosse o pecado de Jó. Mas aí no Jó 42, vai dizer que Jó se arrepende de tudo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Jó respondendo a Deus, Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei que não entendia, coisas para mim eram inescutáveis que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Naquele momento, Jó se arrepende de tudo ali, do que ele tem falado do primeiro capítulo. Do capítulo 2 até o capítulo 42. Há momentos, meu irmão, que nós devemos nos arrepender do que falamos, do que pensamos. Compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, porque Jó compreendeu que tudo pode, Senhor. Que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Porque a palavra também vai dizer que agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus na sua vida. Vamos orar para que o propósito de Deus, para que Deus abra os seus olhos espirituais e você consiga enxergar uma saída nesta luta. Ó poderoso Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu apresento a vida de cada irmão e de cada irmã. E eu bem sei que o Senhor tudo pode, assim como diz Jó. Que nenhum dos teus planos, Senhor, jamais podem ser frustrados. Pai, que a nossa boca o Senhor venha controlar, Pai, para que viemos falar somente coisas que lhe agradam. Para que não viemos, Pai querido, falar coisas que não, Pai, desagradam ao Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento. Que da nossa boca, Pai querido, saia a Tua palavra. A palavra de salvação, de restauração. Pai querido, que neste momento eu apresento a vida de cada homem e de cada mulher. Muitos estão sem força, muitos neste momento não sabem a saída, como sair. Não sabem o tamanho desta luta, não veem, conseguem ver uma luz ao final do túnel. Mas, Senhor, eu clamo pelo Teu santo nome. Eu declaro, Senhor, o Senhor é o único e eterno salvador da nossa vida. Visita, visita este homem, visita esta mulher, visita essas pessoas que neste momento estão ouvindo conosco. Visita cada um que está na estrada, Senhor. A cada um que tem cortado este país, este mundo, na boleia de um caminhão, ou de um carro, ou até mesmo de um avião. Pai, que a Tua presença, Pai, se faça presente na vida de cada um. Dando força, sabedoria e entendimento. Para que este homem, esta mulher, venha suportar. Venha resistir o mal. Para que o mal venha a fugir da vida deste homem. Liberta os cativos, liberta o homem, ou a mulher que está sentindo uma dor, um desconforto, uma tristeza no coração, uma solidão. Pai, traz a cura, opera grandemente. Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Traz a cura, o milagre, Pai. Para que possam ver o tamanho do Deus que nós servimos. Para que possam ver e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Eu lhe apresento a vida de cada um agora, nesta madrugada. Pai, que o Senhor venha dar a resposta naqueles que têm clamado, que têm te invocado o Teu santo nome. Para que este irmão e essa irmã possam ver, Pai querido, o tamanho do Deus, o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Porque agindo Deus, não há nada que possa impedir. Deus, visita este homem, visita esta mulher de uma forma extraordinária. Eu lhe peço, Senhor, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém e graças a Deus por isso.